Eu corro com quem sabe fazer o corre correr É matar ou morrer na intenção de vender, de lucrar e saber Não pode, pode não ajuda, tem cabra da parte Fala só e não, eu ainda sou Nunes, tenta contar uma piada, não sei quem, tudo é zero Ele tá que dança, diz que o nome é Nebosa Eu ainda sou Nunes, mas tá com a postura da Luisa Souza Ele é bem baita, não sei se é agado, bigode, seu chupa rola E, 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 e Sai fora tu é de papo, meu aliado E esse seu bigode que tá todo esporrado Fininho não sabe o detalhe, não sabia que o BK Inventou te fazer freestyle Yo, 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 ele veio do Amazonas e escutou esse meu pago A sua trança foi feita por um cavalo ou por um macaco Eu fiquei um pouco irritado Esse bagulho tá escaralhado É variável o tipo de clima Foi pelo dinossauro que eu deixei estacionado na tua prima Aê, você tá fazendo um acessão simples de um amarelo Aê, Graciane, vim dos calbelos! Vamos gastar, Faze, veja a porra toda O beat joga na levada, nós manda na provisada Tempigode, parecia um camarão de água soldada Você quer me gastar? Aê, 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 aê Esse cara fala demais E não tem xerotes Igual de mal feito Você fez ele no mundo de corte e corte E você tá falando Não passa de moleque Tá loirinho, mas nunca vai ser um moleiro piquete E o que é bem? Esse episódio pareceu do frente do Senhor dos Anéis Vem que vem meu parceiro Se liga então, se liga bem Se vende o tio é nosso carro ré Olha só A verdade dói Quanto você compra o Lucas Carta em Niterói Adianta mano, porque você já se brincou E eu vou te matar Se liga no freestyle, mas chega pra provisar No Cascar em Niterói E o pilantra O que acontece quando compra o Lucas Carta em Niterói Aê Vamos que compra o pilantra e o Alcântara Seja ligeiro E vamos matar E aparece o seu parceiro Ótimo Feio demais Não rima o gastação Mas alguém adapta e tira a sua voz Amazô Paraná Papaca Aí do Amazônia vem o Jack Shaw O Jack Shaw Lá do Amazônia vem o Jack Shaw Se liga meu parceiro, essa aqui é a barada Vamos saber que o Amazônia tava aí em falha No Amazônia escuta o cabelo até amanhã Vamos saber que no Amazônia tinha o Jack Shaw Olha só Esse cara aqui é platifa Hoje o Snoop Dogg gole o uísque ali Aê Ele tá fazendo graça mas se o f*** no Recinde Comprar o Wenderson Vem o belo de brinde Vai ligado que no Amazônia O único brinde que você conhece é a barmina que tu pega Tu joga surpresinha Eu sei que cê No final cê fala Me namora Ele falou que não é de Amazonas para de barra Ele é do Amazonas com essa cara de capuzora O que cê tá falando? Vai adiante O nome do Niterói Capuzora do santo Tá ligado que parceiro é essa que não pode? Fala quem de shopping que comprou no shopping? Fala Esse bigode que tu quer pra não sair Esse cara que é feio é dentro e chora O feio que é dentro E por dentro ele tá por fora Você sabe que você perde na batalha Sabe o que é que acontece? Paz É o problema que ele quer cantar Tá vendo que dá comprar um Pelé de noventa anos atrás O que é que acontece? Paz Olha esses caras Olha que são esportes Eu sei que isso lana é perigoso Meu pão diz que ali pra ser só que é que tem doze Namorado se prepara Se eu tô com você não tupendo os pelos Você acabou levando o tapa na cara Ah ah ah! Aí! Aí! Ele me brincarou com o senhor uma gripa Se me arrimar é melhor você dar gripa E quando você falar isso, é motivo de piada E não vai se surpreender de receber as umas pancadas Amanhã, tu vai pro céu Tu vai meter o pé daqui porque eu sou barriga Vai mandar tu ir embora porque tu não paga o aluguel Vai tomar Ele vai pro céu, é tomando, já você não vai pro céu Amanhã, tu vai tomar batalha, fica meio engraça Só que perde mano quando você vacila e fria Sabe o que eu falo, eu só aceito o desafio Porque mano, não tinha vaga pra ir O último, sai deira, sai deira Aí o último, o Raul está bom O Raul está bom Esse microfone aqui está com defesa O microfone todo é feito mais menos que o seu bigode Você é o cara que não está de cima e não fode Você pega uma novinha, você põe ninguém Você está de arame linda, hoje de hoje põe ninguém Suabo, pode treco, vai pegar a linda Depois você aceita o cachê É pros irmãos, pode faz Menina que está em cima Pra você pegar, você tem que pagar Eu estou só pagão Mano, eu estou sem paz É você satanás Vem com quem, vem com quem É uma malrima que é pra tu Eu sou a deira, eu sou a deira Mas vê ele clicar pra bruxa do 71 Eu vou ser satanás Ele me mandou a preta Pergunta lá da tua irmã Porque você está ligando o capeta Você só sabe que eu sou a tua mamãe Quer fazer graça, mas não improvisa Essa feira, mano, com certeza que foi cara e parcelou no cartão visa Não estou entendendo Você tem cara de que joga angry field Se agora, vamos rimar só nós dois Porque esses caras acham que isso aí é The Voice Kid Pode vir que você mora, não vai diante Esse é o pai, é o que se acaba me detecendo Quer falar do quê? Se acostuma Eu sou criminoso, gosta caído Eu sou uma frita Eu estou rimando, eu rindo de manhã Esse cara pra gastar e quer falar da minha irmã Não cai Vira, vira, vira Vira essa porra aí, caralho Espana, espana, espana Tá ligado, meu parceiro, essa nota A minha irmã me ligou antes de ficar difícil em terra Tá ligado, essa é a capa Nada trabalha na onda Olha só esse cara O papo dele é falho, nunca foi nato Ele fala que gosta até de refilterra Mentira, você gosta demais Já trocaram até o nome pra capa Você tá tomando meu mano agora Não adianta por você soltar de viagem Ele fala Espelho, espelho meu Será que eu sou bonito? Você tá de sacanagem? Tranquilo, a irmã dela trabalhava no avião Pra ver como é que o tempo é o resto lá do história Ela te pega no avião e você levou um fio aéreo É a última no grau, no grau, no grau, no grau, no grau Você falou que de aparência se acostuma Você é capaz da queimar e agora já te rasura Sabe por quê? Você é me ganhando de edição do tipo Você nasceu, você foi recebido a base da buquina Você é me ganhando de edição do tipo